Música Tchau, bem-vindo a Tia Dora, eu sou a Dora e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma receita de barrinhas de frutas e bem-melhas ou Berry Bars. Música Essa receita é bem prática e fácil, geralmente faço para comer como sobremesa ou até como snack para ir comendo durante o dia ou até de madrugada quando bate aquela fome e eu vou fazer a receita com um recheio de frutas e bem-melhas porque eu amo frutas e bem-melhas e qualquer doce que tenha elas, mas também dá para fazer com outros recheios até porque não é tão fácil encontrar as frutas e bem-melhas aqui no Brasil. Eu uso as frutas e bem-melhas assim, congeladas, porque eu acho mais fácil e também é mais barato do que se comprar elas sem ser congeladas. E caso você não encontre as frutas e bem-melhas, você pode fazer com a geleia de frutas e bem-melhas já pronta ou se você achar mais fácil, você pode fazer apenas com o morango que é mais fácil de encontrar por aqui. Bom, então vamos começar a receita da barrinha. Os ingredientes para fazer a massa são 3 xícaras de flocos de aveia, tem que ser esses flocos mesmo uma xícara e meia de farinha, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de óleo de coco e meia colher de chá de fermento e meia colher de chá de sal. Então vamos começar. Eu vou colocar primeiro numa tigela a aveia. E lembrando que todos os ingredientes, toda a receita vai estar lá no blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí eu vou colocar agora a farinha, o açúcar, o sal e o fermento. Bom, e agora eu vou pegar e misturar todos os ingredientes secos que vão para a massa. Bom, agora que a gente já tem aqui a mistura, eu vou colocar o óleo de coco. O óleo de coco você pode misturar com a colher mesmo ou com a mão. Eu acho mais prático a mão. Então você vai misturar tudo até virar uma massa. O óleo de coco serve nessa receita porque ela é vegana. Então ela vai fazer esse papel para misturar. Bom, agora depois de ter mexido, a massa fica assim. Ela fica bem soltinha mesmo, não vai ficar nada muito grudado, tá vendo? Mas você tem que ver que ela vai ficar mais ou menos nessa textura. Agora que a gente já fez a massa, eu vou fazer a geleia para o recheio. Eu vou usar frutas vermelhas congeladas, como eu já disse, para fazer a geleia, porque eu prefiro. Mas se você quiser usar, na verdade, uma geleia já pronta, pode. Ou se quiser usar, no caso, só o morango, também pode. Nesse pacote de frutas vermelhas, eu tenho morango, frambuesa, amora e blueberry. E daí então o que eu faço? Eu coloco, tem cerca de duas xícaras de frutas vermelhas. Eu vou colocando e vendo o quanto eu acho que está certo. E daí eu coloco aqui uma panela. E eu vou ver que elas estão bem congeladas ainda. A quantidade de açúcar pode variar. Eu prefiro colocar não muito açúcar, porque eu não gosto de coisas muito doces. Eu também não gosto de colocar muito açúcar em comida. Geralmente eu coloco umas 4 colheres de sopa. Ou se eu achar que eu preciso de mais, eu vou vendo e coloco. Pra mim, isso aqui está bom de açúcar. Eu não acho que precise mais disso. Mas caso você goste de coisa mais doce, você pode adicionar mais açúcar também, tá vendo? Enquanto a geleia está ali no fogão, eu já liguei o forno pra aquecer um pouco. E o que eu fiz? Eu untei uma assadeira, uma assadeira pequena. E eu coloquei depois um papel manteiga. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, dividir metade dessa massa que a gente fez. Metade eu vou colocar inteira aqui na assadeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pegando e vou colocando e amassando. Pra ficar bem grudadinho. Não precisa ficar uma camada muito grossa, nem muito fina. Você vai ajeitando pra preencher toda a assadeira. Então vem na assadeira já está toda completa. Porque elas até sobram um pouquinho mais, mas como essa assadeira é pequena, não... Agora que eu acabei aqui a base da barrinha, eu vou levar essa assadeira no forno. E vou deixar ela por cerca de 10 minutos pra ela assar só a camada de base mesmo. Agora eu já desliguei aqui o forno, porque eu achei que a geleia já está boa do jeito que eu gosto. E eu vou aproveitar e vou acrescentar um pouco de baunilha. Vou acrescentar uma colher de café de extrato de baunilha pra dar um gostinho mais gostoso no recheio. Aí eu dou uma mexida aqui na geleia. E vou deixar ela esfriando até ficar pronto aqui a massa que eu deixei no fogo. Eu acabei de tirar do forno a assadeira e eu vou colocar a geleia no recheio. Você pode ir colocando aos poucos. Vai preenchendo. Nossa, o cheiro que é dessas frutas armelhas fica uma delícia. Tá vendo que não derreteu totalmente as frutas, né? Ainda tem um pouco delas, porque eu prefiro assim, mas caso você prefira que tenha mais líquido ou mais uma geleia mesmo, né? Você pode deixar como você prefere. Bom, como você pode ver, agora eu já preenchi toda a assadeira com o recheio das frutas armelhas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resto dessa massa que sobrou aqui, que a gente deixou separado, e eu vou jogando assim por cima. Vou fazendo assim como se eu estivesse polvilhando, né? Bom, agora eu acabei, terminei de colocar toda a camada de cima. Você vê que tá bem preenchido aqui. E o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar no forno por uns 25 minutos. Se tiver uns 20, 25 minutos, você vai vendo ali no forno se tá douradinho. Quando tiver que começar a ficar douradinho e o recheio da geleia começar a borbulhar, aí você pode desligar o forno. Vamos lá. Eu acabei de tirar no forno as barrinhas. É, deu uns 25 minutos, então eu tirei. Eu vou deixar ela um pouco esfriando aqui fora e depois eu vou colocar na geladeira por 30 minutos. E numa tábua de madeira, pra ser mais fácil pra cortar e não... Coisar, né? Então aqui eu vou cortar em pedaços quadradinhos. Tudo bem se começar a sair, porque também não precisa ser nada muito perfeito. Você vai ver que vai ficar... Tchau! 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 Tchau!